O médio tá lutando, o cordeiro tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 as que comando vão no tra, 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 tra Tra, 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 as que comando vão no tra, tra, tra E acelerar, tra, 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 tra Tra, 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 tra As que comando vão no tra, 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 tra É a Bete Não sentei, não sentei Não sentei É a brigadinha do ronando